Alô Guarulhos, São Paulo, dia 10 de março domingo a partir da 15 horas lá no Quintal do Primavera vai ter aquele samba, aquele pagode gostoso com a comunidade samba de garagem e convidados o Quintal do Primavera fica na Estrada dos Icornios 1230 Guarulhos entrada apenas 1 kg de alimento. Esperamos todos vocês para curtir essa linda festa!